Ela falou que eu tô com cara de cansada. Mentira, para de ser falsa. Eu falei que ela fica falando que tá com cara de cansada. Eu tô com cara de cansada. Olha o tamanho dessa olheira. É porque o Will fica acordando a gente pra ele sair. Ó. Tá com cara de cansada. Cara de mães. Bora. Desenrola. Deixa eu jogar de lado. Desenrola. Será que o branco fica bem croce, não? Do certinho. Não, para aqui do meu lado. Essa vai ser a capa. Melhor. Melhor. Aquela geladeira, vai até. Eu sou a Mi. Eu sou a Ana e esse é mais um vídeo do canal. Eu sou a Ana e esse é mais um vídeo do canal. Pode ir e falar. O vídeo do canal parece mais uma vida numa. Você me reclama que eu tô perto, mas eu vou sair perto de mim. O vídeo de hoje... O vídeo de hoje vai ser... O vídeo de hoje é... Como que é? Vai ser ou é? O vídeo de hoje é... Hoje é sobre acampamento. Ainda. No vídeo passado a gente tava mostrando, a gente montando a cabana. E agora a gente... Vai mostrar oficialmente a gente ir acampando. Sim. E aí a gente ir até outro dia. É isso. Esse é o vídeo. E bora pro vídeo. Que rápido. Bora pro vídeo. E esse? Será que gravou? Tomando que tenha gravado. Olha. Não confie. Vem, nego. Aqui, ó. Tá vendo que aqui também. Nunca vi colchão em acampamento. Aí! Contigo! Sai daí! Eu sou boa! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Acordei várias vezes, agora durante a manhã o Ivo ficou latino. E... É isso. Você paga de novo o acampamento? Sim. E você? Não. 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 Uma filmagem de milhões. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Faz um tempo já que a gente acordou. Eu não consegui dormir muito bem. A Micaela dormiu que é uma maravilha. Mentira, você ficou se mexendo. Você ficou se mexendo, minha rinite tava atacada. Ela ficou se mexendo me acordando também. A minha rinite tava muito atacada. A minha rinite tava muito atacada ainda tal. Não dormi bem também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sob Depois disso a gente não entrou mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. aí deu sono, aí a gente dormiu oito horas, aí acordou umas meia-noite e mexeu um pouco no celular, né, porque nossa barraquinha é chique, tem até extensão ali, ó, tem carregador, tem luz, e aí a gente acordou e mexeu um pouco do celular, aí depois a gente voltou a dormir, que horas que a gente foi dormir? Acho que eram umas três e pouco, aí a gente dormiu até agora, eu tô com um pouco de sono porque eu não dormi direito, não fui mal ao céu. Só porque eu vim filmar as aulas sumiram. É isso, agora é acordar, levantar, desmontar a barraquinha, deitar lá dentro e dormir. Mentira, não sei o que a gente vai fazer hoje, mas a primeira coisa que a gente vai fazer é desmontar essa barraquinha, aí deixar o celular ali gravando também, desmontando tudo. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.